Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso evento sobre feijão. Hoje nós estamos aqui só com unidades, com doutores, com profissionais muito experientes nesse ramo que hoje representa no nosso estado, no Paraná, nós temos profissionais, temos um Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR, que faz a extensão rural e outros trabalhos maravilhosos no campo. E sem esse trabalho impossível, o produtor trabalhar com qualidade e com segurança alimentar. E é com muito prazer que eu estou aqui como SEBRAE, também parceiro, nós temos outros parceiros participantes desse projeto. É um projeto que nós começamos já desde março, para quem nos acompanha sabe que nós estamos nesse movimento, falando para produtor, para chefes, falando para vários profissionais do ramo da indústria de alimentos, para que ele venha participar do nosso programa Viva o Feijão. E esse é um programa que nós queremos levar por um ano. Então, nós temos aqui chefes de cozinha, profissionais da área, produtores, quem trabalha com sementes, quem vende as sementes, quem faz a extensão rural. Nós temos aqui também participantes do programa. Vou citar aqui os nomes dos nossos parceiros. A Brasel, que é uma instituição que trabalha com os restaurantes. Nós temos a OPA, que já nós vamos apresentar a Daniela, que vai tomar conta desse programa hoje. E nós temos também o Instituto Brasileiro do Feijão, com o Marcelo. O Marcelo está aqui, daqui a pouco ele entra aqui também, para poder nos acompanhar e participar desse evento tão importante. Nós estamos gravando, esse evento vai ser depois, fica no YouTube, fica no Nossa Casa Viva. Então, acesse www.nossacasaviva.com.br. Lá você vai encontrar outros trabalhos que a gente já vem fazendo com relação ao feijão. Então, hoje, dia 28 do 9, eu tenho o prazer de chamar ela, que é a presidente, uma mulher, trabalhando na frente de vários produtores. Eu fico honrada de chamar a Daniela Comarela. Ela é hoje a presidente da OPA. E ela vai apresentar os profissionais que vão estar aqui hoje apresentando esse programa. Daniela, eu quero que você conte para nós o que você faz lá na OPA, como que funciona a OPA, o que é a OPA. E eu também queria que você conversasse, contasse dos seus parceiros, dos seus convidados. Porque quem convidou esse grupo de profissionais que estão aqui foi a Daniela. Eu também quero falar que tem chefes de cozinha aqui conosco e são liderados pela Gabriela. Gabriela do Quintana. Ela é uma profissional que... Olá, ela. Beijo, Dani. Gabriela. É um prazer ter você aqui conosco. Gabi, de olho aqui no mercado, de olho nos produtos. E aqui é que hoje nós vamos falar a respeito desse produto que você tanto estima, que você fala muito bem deles, que você também coloca na tua empresa, no teu restaurante. Ele é uma estrela aí. Então, olha só. Feijão. Aquele produto que parece tão comum, tão, tão, tão... E ele é tão importante pra nossa economia. Então, vou dar a palavra, então. Olha só, Dani. Antes de entregar pra Dani, eu deixo a Gabi. Então, eu quero primeiro contar pra vocês que o prazer de falarmos de feijão é porque a gente também estimula pra que haja produção. Porque o mercado externo tá de olho nele. Tá bom? Então, passo pra Gabi. Gabi, você vai ter a honra, então, de entregar a palavra pra Daniela, que vai apresentar os demais participantes. Tá bom? Um beijo a todos, um bom dia, um bom trabalho e vamos lá. Fala aí, Gabi. O seu microfone tá fechado? Não tá conseguindo? Fechou. Aí, agora deu certo. Vocês que precisavam me liberar. Deixa eu até me sentar aqui rapidinho. Obrigada. Gente, boa tarde a todos. Essa, Mabel, é incrível essa sua forma de fazer as conexões. Muito obrigada, porque isso é tão importante a gente poder estar fazendo essas conexões de tantas frentes e daí isso se estende a gratidão, na verdade. Mas é um obrigado e aos parabéns pra toda a equipe do Sebrae e a gente poder fazer esses encontros e essas conexões. Desejo que a gente possa fazer cada vez mais e sempre disso, né? Que a gente comente cada vez mais sementes reprodutoras. E daí a gente chega no feijão, que é breve que eu vou falar. Esse tema de feijão, eu sou tão apaixonada, porque desde que eu entendi o quanto a vida depende absolutamente de nós, e eu já estou agora 25 anos trabalhando com essa indústria, né? A gente vê pelas contagens de rugas, né? Cada ruga vale quatro anos, então, ó, 25 anos de experiência nesse ramo de alimentação como um todo. Claro, de diversas formas, né? Às vezes, de uma forma mais vermetizada, às vezes, de uma forma em outras frentes, mas o fato é, mesmo depois, acredito que somente por ter esse tempo de experiência com o ramo de alimentação, entendendo essa potência de transformação que é a alimentação por si só, envolvendo desde a necessidade até o luxo, A gente tem um alimento que é o prosperador da vida. Hoje, esse é o alimento que alimenta os animais, que é a soja. Esse é o alimento que nutre a terra, que são os feijões. Esse é o alimento que vem alimentando décadas e décadas da humanidade, no mundo antigo, na origem dos seres humanos. O que vem evoluindo os seres humanos são os grãos, as sementes. Isso só pode acontecer se passar de geração por geração. Então, assim, para mim, eu já fiz uma palestra uma vez lá em São Paulo, no Mesa, né? Um evento incrível falando o feijão como o alimento do futuro. Mas eu digo hoje, que eu já consegui amadurecer muito mais através dessas conversas, um feijão é um alimento da vida. Ele é um alimento do presente, é um alimento da vida. E poder trabalhar a esfera dele, seja produtiva, seja econômica, seja cultural, seja a própria prosperidade e prosperação da vida é incrível. Então, assim, estarmos com essas pessoas hoje é uma honra. Obrigada a todos vocês por estarem nessa. Vamos nos unir. Eu acho que o nosso futuro é união. Cada vez unir mais. Tudo de bom? Eu sou uma cozinheira, eu tenho vários amigos cozinheiros, eu tenho um restaurante, eu posso consumir e eu posso instruir pessoas sobre a importância desse alimento. Vocês trabalham nas outras pontas. Vamos cada vez unir mais todas as pontas. Daniela, a palavra é sua. Obrigada a todos. Isso aí. Contem comigo. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Amigos em comum, a gente acaba descobrindo aí nesse mundo que já se aproxima bastante dos produtores. A Gabriela é uma chefe que tem toda essa pegada da agroecologia também. E a gente está muito feliz aqui em estar com o Sebrae falando sobre agroecologia, falando sobre o nosso modelo produtivo, que incorpora a conservação, que incorpora o uso sustentável, da biodiversidade. A gente tem essa lógica na produção. A gente aplica isso na atividade rural, na atividade produtiva, que hoje é certificada. Dentro do núcleo que a OPA apoia há décadas no seu trabalho, a gente tem 410 propriedades certificadas. Então, são 410 famílias que trabalham com agroecologia e que hoje vão aprender um pouco também com esses especialistas. E a gente preparou o conceito, então, passando por toda a cadeia, né? Desde a semente até o manejo e até o bem-estar, né? Para o ser humano que está consumindo, então, esse feijão. Então, a OPA tem esse papel de articular o desenvolvimento agroecológico dentro da nossa região, região metropolitana de Curitiba, que trabalha com agricultura orgânica, principalmente, mas não somente, né? Principalmente, a gente trabalha, vem trabalhando com hortaliças, mas a gente avaliou que dos grãos, o feijão, ele é um eixo estruturante para a gente, de trabalho. Então, nesse momento, o feijão, ele permite para o agricultor boa oportunidade de aproveitamento do mercado, ele também tem a questão da saúde, né? No caso, a busca do consumidor, então, por um alimento de verdade, trazendo, então, toda essa cultura brasileira no consumo do feijão, com a segurança. E aí, aliado a todo esse processo de como a gente faz o nosso manejo dentro das nossas propriedades, a gente quer buscar o desenvolvimento para o nosso agricultor, o desenvolvimento socioeconômico, né? Aplicando isso no dia a dia do nosso trabalho. Então, hoje, a gente, junto com o SEBRAE, junto com esses parceiros, com os chefes que depois podem fazer essa sensibilização, vão estar mais próximo desse consumidor, que alguns, até consumidores de cestas orgânicas, a gente também acredita que hoje vão estar aqui, até muito em função que a gente também vai trabalhar essa fala aí da doutora Daniele com a parte da saúde, né? Então, que são os nossos convidados, os nossos parceiros de trabalho, como o IDR, que nos apoia, que trabalha com a extensão rural. E agora, o José Neto, então, vai falar um pouquinho lá da pesquisa, como é que está chegando isso nas nossas propriedades, e para os nossos associados, que se não puder estar aqui, porque muitas vezes o link não fica muito bom, a gente tem um clima, às vezes, que não ajuda muito aqui na conexão, no sinal, mas a gente tem os coordenadores, são 44 coordenadores distribuídos em 28 cidades aqui da região metropolitana, que depois fazem a divulgação desse material. Então, lembrando que esse material, a gente está gravando hoje, né? Dia 28 do nove, a gente está gravando aqui, mas isso vai ficar disponível no YouTube também, caso os produtores precisem acessar depois. Queremos que vocês, à medida que os nossos palestrantes vão estar conversando, vão estar falando, já vai reavivando aí as dúvidas que a gente tem com relação ao plantio, com relação ao consumo, com relação à sensibilização do consumidor, coloquem no chat, tá? A gente usa essa mesma ferramenta para fazer as nossas reuniões online, então vamos nesse mesmo formato, colocando no chat as perguntas. Então, a gente vai passar desde o melhoramento dos testes, do mercado do consumo, o impacto na alimentação que a gente quer trazer, então, o bem-estar para o consumidor. E aí, então, eu vou começar apresentando os nossos convidados, tá? Eu vou ler uma colinha aqui para não esquecer o breve currículo de vocês, mas eu peço que vocês abram a câmera aqui para mim, só sinalizem, se eu não esqueci nada aqui. Começamos, então, com o José Neto. José Neto, por favor, sua câmera. Olá, estou aqui. Oi. José Neto é o engenheiro agrônomo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR, EMATER, hoje IDR. Ele possui mestrado em agronomia, cultivo de sistemas de produção orgânico e doutorado em agronomia com pré-melhoramento do feijão. Possui experiência na área agronômica, com ênfase na agricultura orgânica de olerícola e recursos genéticos vegetais e melhoramento genético de plantas autógamas. É isso, José Neto? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, nós também vamos ter o André Miguel. Peço que o André dê um oi aqui para a gente identificar. Oi, Dani, tudo bem? Oi. André Miguel é extensionista do IDR, é coordenador estadual das ações de extensão rural do Programa de Agroecologia do IDR Paraná. Ele também é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Estadual de Londrina. E durante a graduação, ele foi membro do Grupo de Agroecologia de Londrina, como bolsista, trabalhou no Programa Paranaense de Certificação de Produção Orgânica. André Miguel, seja muito bem-vindo. Obrigada sempre pela parceria. Eu que agradeço, Dani, pela oportunidade de estar dialogando com um público bastante diverso, de consumidores, de chefes de cozinha, especialmente de agricultores. E acho que é a partir desse diálogo que a gente constrói uma agricultura e um consumo mais sustentáveis na nossa sociedade. Então, estou bastante animado com tudo que já foi falado e com o debate que a gente vai ter hoje. Obrigado. Obrigada, André. Obrigado. E aí, nós temos também no nosso time de convidados, a gente tem a doutora Daniele Dominone. Olá, doutora. Olá, tudo bom? Oi, tudo bom? Ela é nutricionista com especialização em nutrição clínica, funcional, com foco em modulação intestinal. Então, ela trouxe o projeto PUNC, aqui, plantas alimentícias não convencionais, para Curitiba, com o intuito de mostrar, de educar, de ensinar a utilização das plantas não convencionais. também trabalha com reeducação alimentar, protocolos de desintoxicação, dietas, com foco em nutrição funcional, e busca sempre a individualidade bioquímica para o emagrecimento, né? E para a prevenção, para o tratamento de patologias. Então, obrigada. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sempre acho que é super importante o profissional nutricionista não ficar só dentro da clínica, mas ir para a terra, ir junto com o agrônomo, ir junto com o agricultor, estar lá junto. É onde realmente a gente aprende. Eu sou muito a favor que as faculdades de nutrição incentivassem mais isso, dos nutricionistas estarem juntos nas hotas, aprenderem mais sobre os orgânicos, porque muitas das coisas que eu aprendi foi indo atrás sozinha, atrás dos agricultores orgânicos, foi onde eu aprendi muita coisa. Inclusive, detalhes aí do feijão, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu aprendi muito com um agricultor, agricultor que trabalha direto com feijão, e que fez com que eu consumisse realmente orgânico. Não consigo mais não comer orgânico. Até as minhas hortaliças também. Então, se a gente consegue ter isso de base numa faculdade, eu acho que isso seria muito importante. Por isso que eu acho que o profissional nutricionista, até mesmo médicos, porque a gente está vendo muitos médicos também que estão priorizando a prevenção, tem que estar mais em contato com toda essa equipe, agrônomos, agricultores. É onde realmente a gente vai conseguir ter essa base. Então, eu agradeço essa oportunidade, agradeço por estar aqui com vocês. Eu estou vendo que é uma equipe fantástica. E espero aprender também com vocês. Isso é muito bom, uma troca. A gente sempre troca muita informação. Tá certo. Obrigada, doutora. Então, agora a gente vai começar o nosso debate. Eu vou colocar uma pergunta para o José Neto. Seguindo, então, a cadeia, começando lá na semente, começando no manejo, na escolha, na opção de escolha da agroecologia. Então, José Neto, explica para a gente, principalmente para o agricultor que está em transição, para quem está querendo iniciar no orgânico, na agroecologia, e também para o consumidor conseguir perceber a diferença do que é comida de verdade, né? Para que ele consiga perceber aonde que começa toda essa cadeia. Explica, então, a diferença do cultivo comum, convencional, para o cultivo orgânico, o desafio realmente é um pouco mais complexo. Como é que é isso de ser realizado com o feijão? Obrigado, então, Daniel, pela palavra. E pelo convite, a Cláudia e a Lucy também. Pessoal, eu estou com um pouquinho de instabilidade aqui com a minha internet. Já caí duas vezes. Acho que é por causa da oscilação. Então, se acontecer algum problema, vocês já vão estar sabendo, tá? Mas acho que vamos torcer para não acontecer nenhum problema. Só os colegas aí do Gama, né? Que devem estar assistindo também, né? O André Miguel colocou ali, né? Que ele era do Grupo de Agroecologia de Londrina. Então, eu participei lá do Grupo de Agroecologia de Maringá também, para eles não ficarem enciumados. Pessoal, vamos lá, então. Eu preparei aqui alguns slides rapidinho, tá? Só para vocês não ficarem só olhando para a minha cara aqui e a gente poder dar um pouquinho mais de dinâmica aqui para a apresentação. Vou ser bem breve. Todo mundo consegue ver a minha tela? Sim, sim. Bom, assim, a gente, quando a gente fala em agricultura orgânica, né? Produção agroecológica, são passos, né? Então, a gente começa lá com o agricultor convencional, ele passa a mudar algumas técnicas de cultivo, vai para uma agricultura mais sustentável, né? Tem a transição agroecológica, que passa ali pelo racionamento, substituição de insumos, e depois, né, pela produção orgânica e lá no final, né, o último passo pela produção agroecológica, que tem toda uma complexidade, né? Que não leva em consideração apenas as técnicas de cultivo, mas também tem toda uma filosofia por trás. Então, assim, primeiro ponto, acho que nós temos que valorizar, né, todo tipo de agricultor. Então, esse é o primeiro ponto. A agricultura é uma atividade, a gente, às vezes, leva muito para um lado romantizado, né? Que é aquela coisa, né, romântica, assim, como se tudo fosse flores, né, bonito. E não é bem assim, né? O agricultor, ele trabalha, né, é uma atividade penosa, né, que exige dedicação e muito risco, né? Então, o agricultor, ele está ali com praticamente todo o risco, está ali com ele, né? Ele assume, eu vou fazer o cultivo, eu vou plantar, eu vou, muitas vezes, sem financiamento, sem incentivo. Então, ele coloca o trabalho dele, o dinheiro dele ali, e ele, basicamente, não tem garantia de que ele vai conseguir colher. Pode vir uma geada, pode vir uma chuva de pedra, pode não chover, pode chover muito, né? Então, o agricultor, a gente tem que valorizar, né, os agricultores, e quando eu digo agricultor, estou me referindo aos agricultores, homens e mulheres, né, que estão assumindo um espaço muito importante no cultivo de alimentos. Então, acho que esse é o primeiro passo, valorização do agricultor. E, é claro, aquele agricultor que se propõe, né, a fazer o cultivo orgânico, sim, ele é mais difícil, porque ele é menos imediatista. Então, quem trabalha com agricultura orgânica precisa se planejar mais, né, precisa ter mais paciência, porque as coisas não acontecem tão rápido como é possível, né, de ser feita, às vezes, numa agricultura convencional. Então, eu acho assim, a palavra-chave para a produção orgânica é planejamento. Não que as outras não sejam importantes, mas um agricultor orgânico, ele não pode, né, se privar de fazer o planejamento. Ele precisa ser muito organizado, né, e o planejamento tem que ser a chave ali para ele conseguir o sucesso na produção. E, quando a gente fala em planejamento, isso vem lá antes, né, eu vou cultivar feijão. O cultivo de feijão não começa agora, na hora que eu coloco a minha semente no solo, né, ele começa muito tempo atrás, né, na minha análise de solo, no meu planejamento, né, de ocupação, no meu planejamento de ocupação do solo, de rotação de culturas. Essa imagem aqui, né, pessoal, eu tirei semana passada de um experimento que foi implantado no polo de pesquisa do IDR Paraná, em Santa Tereza do Oeste. Esse experimento, ele vai avaliar aqui 15 cultivares em sistema de produção orgânico. É um projeto que é em parceria com a Itaipu Binacional, né, financiado pela Itaipu, e nós semeamos esse ensaio na semana passada. Essa daqui é uma aveia IPR esmeralda, uma aveia branca, né, forrageira, de ciclo precoce. E essa aveia, ela não foi dessecada, né, se algum agricultor convencional olhar, fala assim, nossa, dessecaram essa aveia, usaram herbicida? Não, essa aveia, ela foi rolada, né, com um implemento chamado rolofaca. E aqui nós temos uma cobertura morta, né, uma palhada, que isso daí foi planejado quatro meses antes. Então, a gente planejou, foi feita uma correção do solo com calcário, né, e fizemos, né, por que essa aveia? Porque a gente tinha lá um prazo mais curto para fazer a semeadura, então, por isso, nós escolhemos uma aveia precoce para que, nesse momento, né, semana passada, nós tivéssemos cobertura do solo, porque fazer o cultivo de feijão orgânico sem cobertura de solo é muito difícil, tá? E nós precisamos, né, a agricultura orgânica, ela precisa adotar as boas práticas agrícolas. Não tem como, é muito contraditório, né, eu pensar, eu sou uma agricultura orgânica, e aí eu faço o revolvimento do solo, né, eu não tenho, faço esse controle de plantas espontâneas, né, a agricultura orgânica não é você deixar simplesmente a sua área, né, abandonada, não. É muito difícil fazer controle de plantas espontâneas, eu não posso deixá-la sementear, né, eu preciso diminuir o meu banco de sementes, né, por quê? Ou eu faço isso, né, com esse manejo, ou depois eu vou terminar no cabo da enxada, né, e para o agricultor que está lá pegando no cabo da enxada, ele sabe como é difícil, né, então nós precisamos ter esse planejamento e realmente pensar, né, a propriedade como um organismo vivo, né, eu não trabalho só com feijão na minha propriedade, então eu vou ter, eu preciso ter diversidade, né, eu preciso trabalhar com plantas de cobertura, eu preciso trabalhar com corredores de biodiversidade, né, porque esses corredores de biodiversidade, são eles que vão proporcionar, por exemplo, uma biodiversidade da minha, dos insetos, né, dos inimigos naturais, né, são amigos naturais, na verdade, né, são aqueles insetos que vão fazer o controle de pragas, porque a produção orgânica, né, e num segundo momento agroecológica, eu não posso simplesmente fazer a semeadura e abandonar, não, eu tenho problema com pragas, eu tenho problema com doenças, e eu preciso fazer intervenções se o meu ambiente não estiver equilibrado, como que eu posso ajudar esse ambiente a ficar mais equilibrado, né, com diversidade, né, os corredores aí, né, os de diversidade, que são plantas atrativas, nesse caso aqui eu trouxe, né, duas de primavera-verão, né, que é o feijão guandu e o trigo mourisco, e duas aqui mais de outono-inverno, que é o tremoço branco e o nabo forrageiro, né, eu não preciso, veja bem, eu não estou falando aqui de rotação de culturas, eu estou falando de plantas que ficam um tempo florescendo, né, que podem atrair inimigos naturais, claro, eu posso usar essas plantas na rotação de culturas? Posso, né, mas eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, com o nabo no feijão, porque ele pode favorecer mofo branco, que é uma doença muito difícil de ser controlada, então aqui eu estou falando de corredores de diversidade, né, que o agricultor consegue aí fazer esses cultivos, né, intercalares ali. Outro ponto muito importante para a produção orgânica de feijão, inoculação e co-inoculação. Pergunta, na agricultura orgânica ou na agroecologia, eu posso utilizar adubo químico? Eu posso usar adubo nitrogenado? Não, não posso, né, são derivados de petróleo, alto custo energético, né, todo um problema de microbiologia de solo. Tudo bem, eu não posso. Aí a gente vai lá, nós vamos perguntar para os agricultores que produzem feijão orgânico. Você fez a inoculação com o risóbio, que é a bactéria que vai fazer a fixação biológica e a nodulação, que é isso daqui que nós estamos vendo, esses nódulos? Não, eu não fiz. Você fez a co-inoculação com o azospirilo, que vai fazer também a fixação biológica de nitrogênio, mas aí é um micro-organismo de vida livre, né, que não forma esses nódulos? Não, não fiz. Então, assim, a agricultura convencional está fazendo isso. Por que o agricultor orgânico não faz? Então, tem a falta de informação, tem, às vezes, a dificuldade em adquirir o produto, mas isso está aí, os produtos estão, tem várias empresas que produzem. Então, o agricultor orgânico, ele precisa fazer inoculação e co-inoculação. No mínimo, esses dois aqui, risóbio antropice e o azospirilo brasilense. Precisa. Por quê? São esses micro-organismos que vão fazer a fixação biológica do nitrogênio. É uma leguminosa, né? Então, eu vou conseguir aqui fazer esse aporte de nitrogênio para a minha cultura sem a utilização dos adubos químicos. E aí, eu tenho outros micro-organismos aqui que podem ser utilizados, né? Por exemplo, Pseudomonas florensis e Bacillus megatérion são dois micro-organismos que vão ajudar na solubilização de fósforo. Então, o fósforo, ele está ali, né? Absorvido. Muito do fósforo não está disponível para a planta. O que a gente precisa fazer? Ajudar na solubilização desse fósforo. Então, isso vai ajudar, né? As plantas a se desenvolverem melhores. E nós temos aqui outros dois micro-organismos que estão relacionados ao controle de doenças de plantas, doenças do sistema radicular, Bacillus subtilis e o tricoderma. Todos esses micro-organismos, nós temos produtos já, né? Existem biofábricas que fazem esses produtos. Então, isso é possível do agricultor orgânico utilizar. Isso não é nada, né? Eu tenho que fazer importação, tecnologia de primeiro mundo. Isso daí está aí. Nós precisamos utilizar essas tecnologias, tá? Outro ponto importante. Zoneamento. O agricultor precisa fazer a semeadura dentro do zoneamento agrícola. Por que esse zoneamento não é uma invenção da nossa cabeça? Ele acontece, ele existe, porque eu tenho condições ambientais que são favoráveis àquele cultivo. Então, se eu faço fora do zoneamento, eu posso ter problema com geada, eu posso ter problema com alta temperatura, eu posso ter problema com falta de água. Isso já acontece quando a gente faz a semeadura no zoneamento. Imagina se a gente fizer fora ainda, né? Então, a chance é muito grande de a gente ter problema. Outro ponto importante. Qual a cultivar que eu vou utilizar? Ela é de ciclo precoce ou é de ciclo médio? Ah, por que isso é importante? Porque isso vai influenciar no meu manejo com essa cultura, né? Se é uma cultivar de ciclo precoce, por exemplo, eu sei que eu preciso fazer a minha aplicação lá de super magro, né? Por exemplo, é um pouco antes, né? Se é uma cultivar de ciclo médio, eu vou fazer a aplicação do meu super magro um pouco depois, lá em V4. Se é ciclo precoce, entre V2 e V3, por exemplo. Se é uma cultivar de ciclo precoce, eu vou fazer a minha aplicação lá com calda bordalesa, né? Com calda bordalesa, que é o cobre, né? Eu vou fazer um pouco antes também, né? Se for um ciclo médio, eu vou fazer um pouco depois. Então, onde que eu tenho que aplicar aqui a minha calda bordalesa? Entre V3 e V4, né? Por quê? Já pra fazer, né? Pra começar a segurar ali, por exemplo, doenças como o crestamento bacteriano, que são doenças de origem, né? Que são causadas por bactérias. Eu vou fazer outra aplicação de super magro, normalmente, ali entre R5 e R6. Por que isso, né? Porque é quando a planta vai começar a extrair muito nutriente. Ela precisa desse aporte nutricional maior. Então, aqui é muito interessante fazer uma aplicação de super magro. E uma outra aplicação de cobre, aqui, né? Entre, no início do R7, depois que eu não tenho mais flores, né? Pra, de novo, eu ter aquela prevenção de doenças que são muito comuns aqui no final do ciclo, tá? E aí, depois a gente pode, né? Num outro momento, aqui o tempo é mais curto, né? Eu devo estar estourado já com o meu tempo, mas detalhar melhor esse manejo, né? Como que a gente pode fazer esse manejo aí, tá? A escolha das cultivares, né? Aqui eu trouxe essa imagem, que são as cultivares que nós estamos trabalhando no nosso experimento lá em Santa Tereza do Oeste, tá? De avaliação de cultivares em sistema de produção orgânico. Então, por que que é importante, né, pessoal, a semente? O agricultor, ele pode salvar a semente própria, mas qual é a qualidade dessa semente que ele tá utilizando? Existem vários trabalhos, né, na literatura que mostram o seguinte, a maioria daqueles agricultores que usam as sementes por muito tempo, 10, 15 anos, né? A partir de 5 anos ali, já tem problema com inóculo de doenças nessa semente. Então, o agricultor, ele pode produzir a própria semente? Pode. Ele pode fazer isso junto com a associação? Ele pode, né? Mas a gente precisa adotar critérios, né? Nós precisamos fazer análise nessa semente, porque essa semente tá contaminada e ele tá prejudicando já o desempenho da lavoura dele logo no início. Então, é importante, né, que tenha um processo de produção de semente que seja separado da produção de grãos, pra que eu realmente tenha qualidade, que eu realmente esteja utilizando semente e não grão. Porque muitas vezes o agricultor tá utilizando grão e esse grão tá contaminado e logo no início da lavoura ali, ele já tá perdendo 30, 40, 50% da produtividade dele. Então, aqui nós temos algumas cultivares que estão no mercado, são cultivares que têm uma tolerância um pouco maior a doenças, né? E, então, assim, nós temos várias doenças aí, né, que podem atacar a cultura do feijão. Aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos uma cultivar IPR Tuiuiu, que é do IDR Paraná, e uma outra cultivar IPR Urapuru, também do IDR Paraná. Essa IPR Urapuru tá, né, tomada por ácaro branco, e aqui do lado nós temos uma outra cultivar que tá, né, mais tranquila, conseguiu segurar bem ali, por uma questão morfológica, né, esse problema de ácaro branco. Então, se eu sou um agricultor, pessoal, controlar a ácaro em cultivo orgânico é muito difícil. Se eu sou um agricultor que vou fazer cultivo de feijão na segunda safra, que é mais seco, eu preciso utilizar uma cultivar que tenha, né, uma tolerância maior, né, a esse problema, tá? Então, pessoal, isso daqui, né, um resuminho aí do que eu tinha pra falar pra vocês, tá? E aí, num segundo momento, a gente pode, talvez aí, detalhar mais, a parte de manejo, né, como que a gente poderia fazer detalhadamente, né, um cultivo aí, pelo menos assim, um pouco, né, da experiência, a gente não sabe de tudo, estamos aprendendo muito com os agricultores, né, e com esses insights. Então, a gente pode fazer esse compilado, em um segundo momento. Então, é isso, acho que é destacar, esses pontos principais que eu falei pra vocês e destacar, lógico, o agricultor, né, principalmente o agricultor orgânico, que realmente ele vai pra uma empreitada muito difícil, né, o risco tá todo com ele, né, e a gente lá, como consumidor, né, a gente recebe lá o produto, né, embaladinho, bonito, né, e por trás daquilo ali teve muito sofrimento, muita angústia, muita felicidade também, né, e sucesso, mas a gente tem que, acho que valorizar muito, né, eu acho que todo momento que a gente puder valorizar o agricultor, nós precisamos valorizar. Então, bater palom pro agricultor e destacar aí todo mundo que tá envolvido na produção. Beleza? É isso, obrigado e fico à disposição aí pra gente continuar o nosso bate-papo. Deixa eu descompartilhar aqui minha tela. Obrigada, José Neto, acho que despertou, o pessoal se quiser colocar perguntas ali no chat, né, a gente com certeza vai precisar de um segundo tempo aí nessa apresentação, né, então só fazendo um gancho aqui pra, que despertou na verdade uma possibilidade aqui da gente explorar um pouco o que você falou ali, né, a área bem manejada, né, a altura que foi ali a, que você deixou crescer a veia antes de colocar o plantio do feijão, né, bem manejada pra ter um potencial de adaptação, de resistência, de recuperação a toda essa condição climática que a gente tá, que a gente tá vivendo, né, e eu queria fazer uma provocação agora pro André Miguel, que vai falar um pouquinho sobre o mercado, e aí, André Miguel, com a gente no bioma aqui, Mata Atlântica, com todos esses, esses, esses vetores, né, de modificação do ambiente, urbanização e mudança climática, diante de tudo isso que foi explicado aí do José Neto, dos desafios, como é que tá o panorama pra, pro orgânico, né, o avanço da produção orgânica no mundo, no Brasil, mas principalmente aqui, né, no nosso território, no Paraná, como é que você vê as tendências, né, pros próximos anos pra, envolvendo a agroecologia, envolvendo a produção orgânica e o relacionamento com essa cultura do feijão? Vamos lá, Daniele, primeiro, parabéns para o José Neto, acho que foi muito bem, assim, né, acho que abordou pontos que são centrais, assim, pra gente ter sucesso na produção orgânica e agroecológica, né, e isso sempre me lembra de uma pergunta muito comum, né, que normalmente fazem pra gente, que é assim, ah, produto orgânico, ele precisa ser mais caro, né, eu respondo assim, ó, o produto orgânico, ele não precisa ser mais caro, mas ele merece ser mais caro, porque tem uma série de cuidados e uma quantidade de planejamento e de esforço pra gente conseguir fazer essa produção que superem muito o plantio, o cultivo convencional, né, não que o cultivo convencional seja ruim, né, pelo contrário, acho que são agricultores também que estão submetidos aos mesmos riscos, mas, enfim, eles têm mais ferramentas pra enfrentar os problemas que aparecem, né, não precisam fazer um planejamento tão bom, né, obviamente, isso é um custo do que a gente chama de externalidades, né, que são custos que a gente socializa na sociedade, né, mas, enfim, apesar de todos esses desafios que o Zé Neto colocou muito bem, a gente vem crescendo muito, assim, em termos de produção orgânica no mundo todo, né, hoje, a gente já tem mais de 75 milhões de hectares de agricultura orgânica certificado no mundo, pra ter uma ideia do que é isso, é basicamente a mesma área de cultivo de lavoura no Brasil, né, então, a gente faz muito marketing alegando que sem o Brasil o mundo passaria fome, né, a gente já pode falar que sem os produtores orgânicos o mundo também passaria fome, que é a mesma magnitude de produção, né, no mundo a gente já tem aí mais de 3 milhões de agricultores orgânicos, né, então já deixou de ser alguma coisa que é um nicho, né, já é algo significativo. no mundo o mercado já gira em torno de mais de 100 bilhões de euros, né, os levantamentos são feitos normalmente na Europa, né, então vem em euro, mas vocês podem fazer a conversão, né, em reais, isso daria um valor de mais de 650 bilhões de reais no mundo inteiro, né, no Brasil a gente tem um mercado bastante pequeno, né, o mercado hoje no Brasil a gente estima meio que esteja passando dos 6 bilhões, 6 bilhões e meio de reais nesse ano de 2021, enfim, a gente já fala em bilhões, né, então, há alguns anos atrás a gente ainda falava em milhões, então é um sinal de que a gente tem crescido bastante também no Brasil, apesar de todas essas dificuldades. No Paraná, hoje a gente tem 3.851 agricultores certificados, né, pelo cadastro do Ministério da Agricultura, todo mês o Ministério atualiza esse cadastro que é público, né, onde o consumidor ele pode consultar se aquele agricultor que ele está comprando, né, o alimento é um agricultor de fato certificado, né, que segue as normas da legislação da produção orgânica. E no Paraná, 60% desses agricultores certificados são ligados na rede Ecovida, né, que é uma rede de agroecologia que a OPA está ligada, né, então, e só a OPA sozinha é responsável por quase 10% dos agricultores do Paraná, né, isso mostra pra gente que a maior parte dos agricultores orgânicos do Paraná estão na região metropolitana de Curitiba, né, e é isso construído muito na base do que a gente chama, às vezes, de agroecologia heróica, né, são aqueles nossos colegas agricultores que foram praticando a agroecologia e a produção orgânica assumindo todos os riscos, né, como o Zaneto colocou bem, né, sem muito apoio, né, porque eles acreditavam no modelo de agricultura mais sustentável, né, e que poderiam fornecer pra sociedade alimentos mais saudáveis, né, e hoje acho que a gente precisa reconhecer muito, né, esses agroecologistas heróicos, né, tanto da região metropolitana de Curitiba quanto de outras regiões do Estado e do nosso país, né, certamente vocês conhecem muitos deles, não vou citar nenhum aqui pra não criar, mas eu sei que vocês veem na cabeça de todo mundo aí da região metropolitana algum desses agroecologistas históricos, né, heróicos, né, então acho que a gente precisa sempre valorizar muito eles, né. Com relação à cultura do feijão, eu tô bastante animado, assim, né, enfim, com uma série de ações que estão acontecendo no Estado, a agricultura orgânica no mundo e no Brasil, né, ela vinha dobrando de tamanho a cada quatro ou cinco anos, né, então já era um desafio grande, assim, né, a cada quatro ou cinco anos a gente dobra de tamanho, só que assim, quando a gente dobra um agricultor é pouco, né, agora quando a gente dobra dois, vira quatro, a gente segue dobrando, agora a gente chegou num nível em que dobrar, e a gente precisa dobrar, de fato, a cada quatro ou cinco anos para conseguir vencer os desafios que estão aí, que agora passa a ser um desafio gigantesco, né, de conseguir vencer essas barreiras que estão aí. Por outro lado, a gente tem condições que são fantásticas, né, eu me lembro, quando eu era estudante, não faz muito tempo, né, eu estava lá no grupo de agroecologia de Londrina, o Zé Neto estava lá no grupo de agroecologia de Maringá, e a gente era, a turma do canto lá, do fundo, né, que ninguém dava muita bola para isso, né, e hoje não, hoje a agricultura orgânica, agroecologia, já tem um reconhecimento maior na sociedade, né, o IDR Paraná é um exemplo disso, né, hoje a gente tem uma gerência de agroecologia dentro do Instituto, a gente tem coordenações do programa de agroecologia, a gente tem a Itaipu financiando um programa de pesquisa para desenvolver cultivo de feijão orgânico, né, se você me perguntasse dez anos atrás se eu acreditava que isso era possível, eu ia falar que não, né, mas hoje, como eu estou vendo, a gente vê que as coisas estão avançando, né, e o feijão é só um dos exemplos, né, a gente tem exemplos em todas as cadeias. Então, assim, para finalizar, né, essa intervenção inicial, assim, eu acho que a gente tem muitas possibilidades, né, e a gente tem conseguido estruturar trabalhos bastante interessantes, os agricultores têm se motivado, né, para partir para a produção orgânica, por outro lado, os desafios são também gigantescos, né, então, depois acho que a gente pode falar um pouco da alimentação escolar orgânica, do tamanho desse desafio, né, mas só para começar, assim, né, a gente tem uma meta de até 2030 colocar 100% da alimentação escolar orgânica no estado do Paraná. Em termos de produção, isso representa 1.200 toneladas de feijão todos os anos sendo produzidos, né, a gente espera que a gente consiga desenvolver tecnologia, né, enfim, para conseguir viabilizar essa produção e reduzir os riscos dos agricultores para chegar lá, mas é um baita de um desafio, né. Mas momentos como esse também acho que dão muito ânimo para a gente, né, porque para além dos mercados institucionais, né, daquele apoio que o governo tem dado, tanto na estruturação de ações de empresas como é o IDR Paraná, como ajudando na compra dos alimentos, né, para dar segurança para os agricultores na hora da comercialização, né, de outros programas que a gente tem, eu acho que esse momento de diálogo que a gente reúne os produtores, os consumidores, os nutricionistas, todos os setores da sociedade são importantes, né, para a gente passar a valorizar cada vez mais esses produtos orgânicos, né, conhecer a realidade dos agricultores, está realizando isso aqui numa live, né, acho que é uma coisa fantástica, né, dois ou três anos atrás para a gente conseguir conversar com a agricultora, a gente teria, enfim, que trazer ele em algum lugar, a gente certamente não conseguiria realizar esse espaço que hoje nós estamos realizando, né, e aí é uma forma de nos aproximar, né, da gente ter mais condições de conhecer a realidade dos agricultores e por isso valorizar mais os produtos deles, né, então assim, a Dani é uma agricultora, né, que está ali hoje participando com nós, de uma live, né, a gente tem tantos outros agricultores aí acompanhando também, né, então a gente tem muitos desafios, mas a gente tem cada vez mais ferramentas também, acho que a gente vai descobrindo como utilizar elas para conseguir superar esses desafios, né, e conseguir fazer uma produção cada vez mais sustentável, né, e fornecer alimentos cada vez melhores para a sociedade como um todo. só para a gente finalizar de fato agora, acho que uma questão que a gente tem que passar a valorizar também e discutir muito, como que a gente incentiva os agricultores a entrarem nesse processo da agricultura orgânica, né, é isso, hoje a gente tem 3.800 agricultores orgânicos no Paraná, muito em breve a gente vai precisar ter 10 mil, 20 mil agricultores, né, por enquanto a gente é 1% dos agricultores do Paraná, né, o desafio é como é que a gente propõe esse modelo de agricultura para 10%, para 30%, para 50%, para 100% dos agricultores do Paraná, quem sabe um dia, né, e aí está bastante claro para nós que um dos mecanismos é valorizar também os agricultores que estão se propondo a entrar nesse caminho, né, mas que ainda não conseguiram chegar na certificação, acho que o Zé Neto mostrou, né, a gente tem muitas dificuldades, né, de conseguir fazer a produção orgânica, a legislação ela é bastante restritiva, né, enfim, tem uma série de limitações bastante grandes, mas não quer dizer que aquele agricultor que ainda não é orgânico, né, mas que já se colocou para ser um agricultor e realizar boas práticas, né, e avançar para uma agricultura melhor que ele não mereça ser valorizado, né, então acho que a gente pode discutir essa questão também, acho que os consumidores precisam pensar nisso também, né, acho que a gente precisa valorizar os agricultores orgânicos, né, que enfrentam todas essas dificuldades, e também os agricultores que estão se dispondo a tentar entrar nesse caminho, porque é aí que eles enfrentam as maiores dificuldades em termos de aprender a fazer uma agricultura diferente, né, então, o Zé Neto mostrou como é que a gente faz na agricultura orgânica, né, para o agricultor aprender a fazer todo esse planejamento, ele sofre bastante, né, e é o período em que ele fica mais vulnerável, ele ainda não consegue vender o seu produto como um produto orgânico, né, ele agrega menos valor, e aí tem dificuldades financeiras grandes, né, então, valorizar esses agricultores que estão no período de transição, né, no período de conversão da sua produção também pode ser uma alternativa importante para que a gente avance na agricultura orgânica e na agricologia no estado do Paraná. É isso, Dani, obrigado e seguimos aí no debate. Obrigada, André. Então, o desafio é grande, mas as oportunidades estão na mesa, né, estão colocadas. Produtores que pensam em fazer a transição, o mercado só cresce, né, e aí a gente se pergunta, né, toda essa, adotar, todo esse modelo, né, de gestão aliada à sustentabilidade, também está aliado a um novo padrão de consumo, né, a gente vê a diferença da complexidade que está envolvendo a produção, mas a gente também percebe que vale a pena investir, né, no produto orgânico, porque o consumo também tem aumentado, né, e eu queria que a nutricionista, que vai conversar um pouco agora com o pessoal lá na clínica, o que que ela observa, né, dentro do dentro do dia-a-dia, né, do pessoal que está buscando considerações mesmo sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, a questão da alimentação, do feijão orgânico no dia-a-dia do ser humano, né? Coloca pra gente um pouco isso. É muito importante a gente ensinar, né, eu falo que a questão da nutrição, né, as pessoas ainda têm muito aquele receio, ah, eu vou nutricionista, só vou comer alface, tomate, e não é bem assim, né, a gente faz toda uma reeducação mesmo, porque as pessoas hoje, elas estão com cargas de excesso muito grande, e com tudo isso, né, com todo esse mundo que a gente está vivendo também, ainda mais juntando aí pandemia e tudo mais, a gente viu aqui que as pessoas acabaram comendo muito mal, né, comem de qualquer jeito, comem, saem do trabalho, às vezes comem um pastel ao invés de comer um arroz com feijão, né, então eu falo que o arroz com feijão, ele é um prato típico brasileiro e ele é realmente um prato ali que tem uma gama de nutrientes muito importantes, né, eu acho muito válido esse incentivo aí do arroz com feijão, né, tem muitos nutrientes ali, o feijão é rico em ferro, o feijão tem proteínas, as proteínas são construtoras dentro do nosso organismo, né, então isso é maravilhoso, né, saber que você está comendo um alimento que constrói coisas dentro do nosso corpo, isso é incrível, e aí, pensando nessa questão do orgânico, né, eu vejo que realmente a gente tem que buscar, e eu ensino para os meus pacientes, essa importância do orgânico, porque aumentou muito o índice de câncer, só está aumentando cada vez mais, aumentando muito o índice de crianças com autismo, então mulheres que estão gestantes, grávidas, têm que comer orgânico, né, não pode ficar consumindo agrotóxico, tudo isso passa direto via placenta, né, e as mulheres às vezes não sabem que agrotóxico, fungicida, pesticida, toda essa loucura toda aí é super ruim, principalmente em determinadas fases da gestação, né, e as pessoas também, porque hoje a gente tem as individualidades bioquímicas, tem pessoas que vão ter mais propensão a desenvolver câncer do que outras, geneticamente, elas já vêm com polimorfismos genéticos para propensão, então se você fica lá se expondo agrotóxico, fungicida, é você que é aquela pessoa que tem mais propensão, você está dando, né, o gatilho da arma ali, né, você está atirando ali, falando, não vem, né, e a gente sabe que depois que veio um câncer, tudo, o quanto é difícil, né, um tratamento, tanto é que para pacientes com câncer, quando já tem um câncer envolvido, o que a gente fala? Só o orgânico, por que que quando a pessoa tem um câncer, a gente fala assim, só o orgânico, né, por que a gente não começa antes, então, não é verdade? Então, isso tudo eu acho super importante, apesar também que, assim, as plantas orgânicas, né, que eu ensino para os meus pacientes é o quê? A planta, quando ela é orgânica, ela não é só isenta de veneno, dos agrotóxicos ali, elas possuem os fitoquímicos, né, então, a planta orgânica, além dela não ter o veneno, dela não ter o agrotóxico, ela tem uma quantidade de fitoquímicos, que ela produz quando tem muito sol, quando tem muita chuva, quando vem o inseto, né, porque a planta, ela não quer ser comida, aí vem o inseto, o que que ela faz? Ela libera os fitoquímicos, né, para poder aquele inseto ir embora lá. Então, é uma planta rica, e nosso corpo, a gente precisa dos fitoquímicos, porque são os fitoquímicos que ajudam também a combater as células cancerígenas, olha que incrível isso, né? Então, você come um alimento, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas orgânico é mais caro, mas quanto é mais caro? É um real mais caro, um real e cinquenta mais caro, né, que vale a pena você ter um alimento que além de não ter o veneno, é rica em compostos bioativos, em riqueza de nutrientes, né, que vai ajudar o nosso corpo a combater células cancerígenas, isso é maravilhoso, né? Então, a gente precisa incentivar, e isso é muito importante, e conforme o agrônomo anterior, como é o nome dele, que veio e falou agora antes de mim? O André? O André estava explicando sobre incentivar os agricultores, né? Eu acho isso muito importante, porque os agricultores que não trabalham com orgânicos, eles estão muito expostos aos agrotóxicos, mais ainda que a gente, porque eles estão ali o tempo todo ali, né, se expondo a esses produtos. E nas pesquisas que foram feitas já, pesquisas científicas, onde a gente viu essa questão dos agrônomos, né, dos agricultores que estão expostos a esses pesticidas, eles tiveram telômeros, né, que são as partes do nosso DNA lá, diminuídos, né, então, envelhecimento mais rápido, propensão a câncer, muito mais, né? Quando eu fiz um trabalho anterior que eu visitava algumas cidades, eu visitava algumas cidades que eram mais voltadas para essa parte da agricultura. Eu lembro que teve uma cidade aqui do Paraná que eu fui visitá-la e é uma cidade que é bem, assim, voltada para a agricultura. E aí, uma vez, o prefeito falou assim para mim, olha, aqui aumentou muito o índice de câncer. E eu falei, por quê? Ele falou assim, porque aumentou muito a parte de agricultores com agrotóxico. E eu fiquei extremamente assustada, né? Então, eu falei assim, até que ponto é viável, né, a gente trazer essas pessoas ter mais câncer para ficar produzindo com agrotóxico. Não é nada viável nisso, né? Então, tudo isso a gente tem que colocar em questão e incentivar mesmo o agricultor, porque é a saúde dele que está em jogo, né? Às vezes ele acha que não, que é só colocar lá o equipamento, tudo, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, é muito importante mesmo a gente incentivar aí os agricultores também, né, a estarem consumindo e trabalhando com orgânicos pela própria saúde deles também. Tá certo. Obrigada, Daniele. Você me fez lembrar a frase da... de uma inspiradora, na verdade, para nós, né, que é a Ana Maria Primavesi, que fala de agroecologia, que diz assim, solo sadio, planta sadia, ser humano sadio, né? Com certeza. Com certeza, Dani, porque, na verdade, tudo envolve... a gente fala assim, ah, o alimento que eu como, né, as pessoas pensam que é a hora que você põe o prato ali, e não é. Você começa a comer desde a hora que é na terra, né? Essa terra, a microbiota dessa terra. Tem minhoca, não tem minhoca, tem os minerais necessários ali, não tem. Então, quando a gente trabalha com a planta orgânica, né, que traz essa... desde a terra que ela é cultivada, tudo isso vem para a gente, geneticamente, através do DNA dessa plantinha, tudo, né? Quando você pega um alimento que já tem essa terra que não é tão... tem os minerais lá, tá sem aqueles minerais, não tem aquela microbiota daquela terra, essa planta não vai ser a mesma planta. Então, não tem como falar aqui, né? E o nosso corpo, tudo é nutriente, o nosso corpo, né? Tudo é nutriente. E o que eu falo para os meus pacientes é o quê? Conforme a gente estiver envelhecendo, o nosso corpo vai ficando menos eficiente. O nosso sistema imunológico vai ficar menos eficiente. Então, é muito importante que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais ainda a gente pense nessa qualidade desses nutrientes que entram dentro do nosso corpo. Porque aí é o que vem de fora que vai ajudar mais ainda, né? O nosso corpo já não vai dar tanta conta, né? Então, a gente precisa das enzimas, de tudo que vem desses alimentos, principalmente orgânicos, citoquímicos, né? Então, por isso que é muito importante. Eu sou, eu sou, assim, uma apaixonada pelos orgânicos, né? Eu acho que é, é o que realmente faz a diferença, sabe? A gente vê a diferença na qualidade de uma gestante, na qualidade de uma criança, de um idoso, principalmente. Então, isso é muito importante. Certo. Obrigada, então, doutora. Retomando aqui um pouquinho a questão da renda, né? Agora, a gente falar um pouco da questão econômica para a produção. José Neto, você colocou ali toda uma metodologia, né? E é realmente, a gente faz, quando a gente entra num grupo de orgânico da Rede Ecovida, a gente busca, então, fazer um curso, uma formação, a gente nem, a gente nem pensa, né? Que nos grupos não tenham, na verdade, as pessoas que fizeram essa formação na produção orgânica. Mas, em termos de renda, né? Se você pudesse resumir com relação aos ganhos, né? Em relação à opção do cultivo orgânico, do ponto de vista da área, da propriedade, o que você traria para a gente? Então, Daniela, é assim, a lucratividade, vamos dizer assim, da atividade, ela é, vamos dizer assim, promissora, né? Aquilo que a gente comentou, o agricultor, ele vai iniciar o cultivo com expectativas, né? Muitas vezes existem frustrações, isso pode acontecer em qualquer cultivo, né? Problemas ambientais, isso está muito comum agora, né? Por isso a importância do planejamento, da gente ter aquela palhada lá no solo, né? Para que você realmente consiga ali, passar por veranicos, problemas ambientais, você consegue, né? Ter ali o traquejo, né? E conseguir produzir. Beleza, chegou lá no final, conseguimos produzir, né? Um produto de qualidade. Hoje, né? O orgânico, você tem mercado. Você tem mercado, isso acho que é uma coisa que dá segurança para o agricultor, né? Diferente, às vezes, de um produto convencional, que às vezes você está, né? Ali influenciado por um ambiente macro, né? Muito grande. No caso do orgânico, não. O mercado ali está garantido e ele está garantido a qual que seria essa rentabilidade mínima a mais, né? Vamos dizer assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, o mercado institucional. Então, o Paraná, ele tem uma lei, um decreto que estabelece que até 2030, 100% da merenda escolar precisa ser orgânica. Então, a gente tem um mercado institucional gigantesco para ser explorado pelos agricultores, né? Então, todo esse feijão que é consumido na merenda escolar, ele precisa ser orgânico. E nesse, né? No decreto que regulamenta, né? Isso, é estabelecido lá que o feijão orgânico, né? Os produtos orgânicos, de modo geral, eles vão ser, né? O agricultor vai receber 30% a mais, né? Pelo produto dele ser orgânico. Então, essa é a porcentagem, vamos dizer assim, mínima, né? De lucratividade a mais, né? Então, vamos pegar lá hoje uma saca de feijão de 60 quilos, né? Está na média de 250 a 280 reais, dependendo do grupo comercial. Ali, feijão, né? O carioca e o preto que são os mais comuns. Então, ele vai ter pelo menos 30%, né? A mais, né? Em cima desse valor. Se a gente for partir, por exemplo, com a venda direta, né? Que é bem, é algo interessante. Eu acho que o agricultor, ele precisa buscar, né? Essa venda direta, esses circuitos curtos de comercialização, né? Evitar atravessador, né? Quando ele consegue colocar o produto dele direto para o consumidor, né? Esse valor do produto dele pode até chegar a 100% maior, né? Então, ele pode ter uma diferença, uma rentabilidade muito grande, né? Mas isso daí precisa estar estruturado, né? Ele precisa estar junto com outros agricultores, numa associação. Ele tem que oferecer diversidade, né? Dificilmente um agricultor vai conseguir vender só o feijão direto para o consumidor, né? Ele tem que ter um hall de produtos. E aí, o feijão, ele é um atrativo muito interessante. porque o feijão a gente consome todos os dias. Então, é que nem, né? Vocês estão em uma associação, né? Reproduzem bastante hortaliças. Se vocês colocarem o feijão dentro lá do portfólio de produtos de vocês, com certeza vai ser um atrativo muito grande. Porque ele está todo dia na mesa, né? A gente consome e aí você tem uma fatia importante do alimento que a gente consome diariamente sendo orgânico, né? Então, assim, ele está na... Você vai ter variações, né? De 30% até 100% do valor que está no mercado. As produtividades, né? Elas podem ser produtividades muito boas, né? Então, a gente já tem relatos aí de agricultores conseguindo, né? 2 mil, né? 3 mil quilos por hectare, né? Mas isso, assim, do mesmo jeito que nós temos agricultores que conseguem produzir 300 quilos, 500 quilos. Então, essa produtividade ela varia muito e vai variar de acordo lá com o planejamento do agricultor. Então, eu acho que o clima tem que ajudar, mas, assim, se a gente pensar em produtividade por hectare, né? Produtividade por hectare. Você conseguindo uma produtividade de 2 mil quilos por hectare, né? Que não é uma produtividade impossível de ser obtida, né? Com uma rentabilidade de 30, 50, até 100% maior, a cultura do feijão pode ser uma cultura extremamente lucrativa para o agricultor e com o mercado garantido, né? Porque todo mundo consome feijão e a gente consome isso diariamente, né? Então, tem interesse. E aí, eu tenho um outro nicho ali só para complementar que são os feijões de grãos especiais, né? O vermelho, o rajado, o branco, né? Então, esses feijões, o valor agregado é ainda maior, né? 200, 300% acima, às vezes, do preço comum, né? Do feijão carioca e preto. Porque esse feijão, ele tem todo um apelo, né? Um pouco mais, assim, gourmetizado, né? E, assim, não é porque, não tem só essa questão do gourmet, né? São feijões mais, são saborosos, né? São mais gostosos. A gente leva lá para casa, o feijão aqui, a gente trabalha com os feijões especiais no IDR também, né? No melhoramento genético. A gente leva para casa e todo mundo, ah, não, eu quero agora só o garça, né? Que é o feijão branco. Mas a gente pensa no garça lá no branco só para comer na salada, mas ele fica muito gostoso, né? Para comer como cozido, faz um caldo gostoso, o feijão vermelho, né? Então, o corujinha, que é o rajadinho pequeno, né? Então, teve um colega aqui que levou, né? E agora, em casa, ninguém quer saber de outro, só quer comer o corujinha, né? Então, esses feijões, eles são muito saborosos, né? E tem um valor agregado maior. Então, se o agricultor partir também para esse, né? Para a diversificação dos feijões, né? Ofrecer o vermelho, o carioca, o preto, né? Que a gente está acostumado a comer. Você pode ter esse produto também, mas tem o vermelho, o rajado, o branco, né? E com certeza, vai ser uma atividade que ele vai ter uma boa lucratividade. Ele não vai se arrepender, né? De, vamos dizer assim, de investir o seu tempo, né? A sua dedicação e os seus recursos financeiros aí nessa atividade. Ele vai ter uma boa lucratividade. É isso. É, você comentou, né? Um pouco sobre a... Sobre a questão da... da merenda, né? De 2030, tudo mais. E aí, pensando também nessa diversidade, né? De fontes e de usos. Eu queria fazer uma provocação para o André, que falou do mercado ali. André, com relação a políticas públicas de incentivo, né? A gente sabe que muitos agricultores, eles acabam se vinculando a entidades, associações e buscam essa... Justamente isso que o José Neto comentou ali, né? A venda institucional, do mercado institucional, né? Como é que está aí esse incentivo para o Estado do Paraná e essas oportunidades? Vamos lá, Dani. Bom, de fato, no Paraná, então, a gente tem uma lei, né? que estabelece que 100% da alimentação escolar da rede estadual de ensino deve ser orgânica, né? E a nossa meta é que isso aconteça até o ano de 2030. A gente está tendo algumas dificuldades, obviamente, né? A pandemia, os processos de certificação pararam nos últimos dois anos, mas esse mercado, ele está todo aí, enfim, a gente vai fazer isso acontecer, né? Um aspecto que eu queria reforçar nesse ponto, eu acabei me lembrando agora há pouco, né? Enquanto a Daniele, que é nutricionista, estava falando, né? Da importância desses espaços de diálogo, né? Porque como é que a gente constrói uma política pública, né? Qual que é a vantagem do governo do Estado estar comprando, né? Alimentos orgânicos para colocar na alimentação escolar? Primeiro, tem um aspecto ético, né? É assim, a sociedade dizer, né? Ó, nós vamos fornecer para os nossos alunos, para os nossos estudantes os melhores alimentos que nós temos, né? Que são os alimentos orgânicos e é uma política bastante interessante essa da alimentação escolar, né? Porque ela ajuda não só os estudantes, né? Que vão receber bons alimentos, mas ela ajuda também nos agricultores, né? Que querem fazer uma agricultura mais sustentável, né? Então, o governo está garantindo a compra, né? Basta a gente superar o desafio de produzir, né? A gente sabe exatamente quanto a gente tem que produzir, quanto tem que entregar e aonde tem que entregar, né? Normalmente, às vezes, a gente tem muita dificuldade de conseguir acessar mercados, né? Ou abrir mercados para grandes volumes de produto, né? E garantir renda para os nossos agricultores do Estado, né? Então, essas políticas públicas, né? Como essa da alimentação escolar orgânica, nos dá a oportunidade, né? De garantir renda para os agricultores e fornecer alimentos de qualidade para os nossos estudantes. e essa política, ela não foi construída por uma única entidade, né? Ou um único agente. Foi construída por uma grande articulação no Estado do Paraná, né? Que foi pioneiro e aí, enfim, envolveu nutricionistas aí que são referências nacionais para a gente, né? Então, o professor Islândio do Zerra ali da UFPR, né? A Márcia Stolares, Cangeli, enfim, muita gente de todas as áreas, né? Então, enfim, nutricionistas, agricultores demandando mercado garantido para a sua produção, né? Os consumidores também demandando que esses alimentos chegassem na mesa das escolas, né? Isso serviu de exemplo também para uma série de outros locais, né? Que passaram a formular políticas semelhantes. Então, hoje no Paraná, a gente tem alimentação escolar orgânica nas escolas estaduais, mas a gente está provocando também que as escolas municipais, né? Que as prefeituras façam programas dessa natureza também, né? Porque a gente está tendo uma situação agora, de quando a gente chega no ensino fundamental, passa a comer orgânico, né? As crianças que são responsabilidade do município, né? Que são do ensino básico, né? Enfim, até o sexto ano agora comem convencional, né? Então, por favor, não tem fundamento isso, né? A gente precisa formular políticas municipais também para ampliar ainda mais esses mercados e dar mais segurança para os nossos agricultores, né? E aí, uma das prefeituras comprou essa ideia que foi a prefeitura do município de São Paulo. E a prefeitura do município de São Paulo, ela compra mais feijão e todos os outros alimentos que o Paraná inteiro, né? Então, a gente tem agora um desafio dobrado e a meta deles inclusive é a anterior, é para 2026, né? Para daqui cinco anos já, né? Então, só a prefeitura de São Paulo tem uma demanda de quase 1.800 toneladas por ano de feijão de cores, né? Então, é mais um... E aí, cabe para o Paraná uma grande responsabilidade, né? Porque a gente sabe que o estado de São Paulo não vai conseguir produzir esse feijão todo, né? Porque o Paraná é o maior produtor do país, né? O Zé Neto me corrige, mas é quase 20% da produção nacional de feijão vem do Paraná, né? Sai do Paraná. Então, é aquilo que a gente estava conversando antes, tem mais uma grande oportunidade, né? Da gente, inclusive, exportar para outros estados esses produtos, esses alimentos orgânicos, né? Somado a isso, a gente tem uma série de políticas que devem vir ainda, né? Então, o mês passado a gente teve lá o relatório do IPCC, né? Das mudanças climáticas, um cenário bastante preocupante, né? Na melhor das hipóteses, a gente ainda vai esquentar meio grau nos próximos 30 anos, né? O desafio é para não esquentar mais do que isso, né? Então, essas preocupações com questões ambientais devem subsidiar, né? Incentivar a criação de outras políticas públicas, né? Em todos os níveis federais, municipais e estaduais, né? De incentivo à prática de agricultura mais sustentáveis, né? E uma delas é a agricultura orgânica. Então, a gente espera que novas políticas se constituam. No Paraná, a gente já tem algumas bastante interessantes, né? Então, tem o programa Paraná Mais Orgânico, né? Então, equipes espalhadas nas universidades estaduais que assessoram os agricultores que têm interesse em fazer a certificação das suas propriedades, né? Então, o professor Rogério Macedo coordena esse programa lá na Universidade de Bandeirantes, né? Mas a gente tem 11 núcleos espalhados pelo Estado, né? Em todas as regiões do Estado em que agricultores interessados podem procurar, né? Para ser auxiliados a conseguir a certificação, né? Ser orientados e fazer, inclusive, a certificação gratuita, né? Pelo Tecpar ou se incluir nos grupos da rede Acobida das suas regiões, né? É uma política pública importantíssima, né? A própria criação do IDR Paraná, né? Com foco maior na agroecologia, né? E a gente tem visto, como o José Neto mostrou, né? Enfim, projetos de pesquisa voltados para isso. A gente já tinha projetos de pesquisa antes no IAPAR, né? Ações de agroecologia dentro da EMATER, mas agora isso tem um caráter mais institucional. A gente está partindo com mais força para isso, inclusive por conta das demandas da alimentação escolar orgânica, né? Que é o nosso grande desafio aí que a gente espera conseguir vencer. Fora isso, a gente tem outras políticas públicas no Estado, né? Então, assim, agricultores que querem o crédito. Ah, bom, a gente tem agora o Banco do Agricultor, tem o próprio Pronaf, né? Então, enfim, a gente tem uma condição grande no Estado de políticas públicas interessantes para incentivo da produção orgânica. A gente tem um programa específico que é o Produção Orgânica Paraná que tenta organizar a questão da produção orgânica no Paraná todo, né? e tentar dar esses incentivos, né? Então, enfim, a gente tem uma série consistente de políticas públicas para incentivar a produção orgânica no Estado do Paraná, demandas de outros estados, né? Possibilidades de exportação, né? Então, a gente tem um mercado externo também bastante demandante, né? A gente tem sediadas no Paraná empresas que trabalham com grãos orgânicos, né? e tem interesse no feijão, né? Então, a Bioorgânica, em realeza, a Gebana, em Capanema, né? São empresas que trabalham somente com grãos orgânicos, né? E fazem esse trabalho. E aí, só queria terminar dizendo assim, acho que esse momento também é bastante interessante para fomentar o consumo desses feijões especiais, né? Acho que faz parte da agroecologia também a gente ter uma diversidade maior de consumo de variedades e de espécies de feijões diferentes, né? E, assim, essa aproximação entre agricultores e consumidores nos proporciona isso, né? Eu me sinto frustrado, né? Eu vou no mercado, nos grandes supermercados hoje, eu não tenho opção, né? Eu tenho feijão carioca, eu tenho feijão preto, né? Mas eu queria comer um feijão diferente, um feijão, enfim, que viesse de outros locais, inclusive, né? E aí, acho que a gente tem uma oportunidade grande de fomentar a produção de outros feijões, né? Que, enfim, talvez a gente nem tenha variedades próprias para isso, né? Mas que a gente possa desenvolver nos próximos anos, né? Ah, as favas, os feijões de corda, né? Enfim, e assim por diante, né? Porque acho que quanto mais biodiversidade, melhor é para a gente construir uma agricultura mais sustentável, né? Talvez o Zé Neto, lá nos programas de melhoramento, tenha muita dificuldade em conseguir encontrar variedades que sejam resistentes a doenças e insetos dentro do feijão carioca ou dentro do feijão preto, né? Mas lá no feijão mungo, né? Talvez tenha uma variedade que você consiga achar uma variedade excepcional, né? Adaptada para a produção orgânica. E acho que faz parte desse nosso diálogo, né? Entender essas questões e passar daí a buscar consumir, né? Incluir esses alimentos que são mais fáceis para os agricultores orgânicos produzirem nos nossos cardápios, né? Acho que a gente precisa avançar nesse diálogo, né? Entre consumidores e produtores, né? Para não ficar exigindo também do produtor orgânico também só aquilo que eu quero consumir, né? Mas entender também quais são as possibilidades dele de estar produzindo que nem sempre vão ser aquelas variedades que eu quero, que eu estou mais acostumado, né? O que faz parte da minha cultura alimentar, né? Acho que a gente pode a partir do diálogo construir novas realidades, né? E novas culturas alimentares, né? Ah, então consumir lá o feijão azul, o feijão mungo, enfim, o feijão de corda, o feijão, enfim, aquilo que for possível e mais adaptado para a gente produzir na nossa região, né? Porque também não faz muito sentido a gente conseguir produzir um feijão de uma excelente qualidade em outra região do estado, né? E esse feijão ter que transitar ou cruzar o estado inteiro para a gente conseguir consumir ele na região metropolitana de Curitiba, né? E assim, acho que a gente só consegue construir essa relação a partir do diálogo, né? Então, esses espaços de diálogo, né? Entre agricultores, consumidores, técnicos, nutricionistas, etc. São cada vez mais fundamentais, aí acho que é importante a gente aproveitar a possibilidade de estar usando essas ferramentas que a gente tem aqui, né? De estar dialogando. É isso, Dani, agradeço. Obrigada, a gente teve uma manifestação ali no chat, né? Dessa proximidade aí, dessa dinâmica, melhor dinâmica de relacionamento aí, que eu acho que também favorece aí o pessoal que faz comida, comida de verdade aí, serve nos seus restaurantes. Tanto o José Neto quanto o André, eles comentaram sobre políticas públicas e sobre o impacto, né? Dessa alimentação escolar, né? Para as crianças. E aí, pensando um pouco no que a doutora Daniele comentou, do que ela percebe na clínica, né? Do dia a dia, eu queria que você pudesse, Daniele, comentar conosco, você é coach nutricional, né? Então, pelo que a gente viu aqui no currículo, então, como é que seriam os passos, né? Para quem, para uma pessoa que quer desenvolver bons hábitos, né? E como o André comentou, queria ir no mercado e achar uma diversidade, diversidade, mas não acha? De repente, vai ter que ir à feira, vai ter que buscar esse circuito curto, aproximação, né? Quais seriam o passo a passo para começar a consumir alimentos melhores, né? E por que não, se a questão econômica permitir, também aquisição de produto orgânico? Tem um beabá para a gente entender? É, na verdade, é falta de conhecimento mesmo. Eu acho que, assim, o nutricionista, ele tem esse papel mesmo de levar o conhecimento e também de ter esse acesso com os agricultores, né? De conhecer as hortas, locais, abrir tudo. Isso é bem importante. Então, por exemplo, hoje, eu trabalho com dois lugares que eu sempre indico para os meus pacientes, né? Que eles recebem desses agricultores. Então, tem, por exemplo, a Chacra Florescer, que eles recebem de vários agricultores ali, né? E tem a Fazenda Margarida, que já é específico deles ali, né? Mas também tem outros contatos de outros agricultores que eu estou sempre indicando ali para eles. Então, como que eu faço esse primeiro passo? É a gente mostrar para o paciente, né? A importância do orgânico. Por quê? Porque quando eu pergunto para o paciente, assim, você sabe a diferença de um orgânico e de um convencional? O que que eles normalmente falam para mim? Ah, não tem veneno. É só isso que é o conhecimento da maioria das pessoas em geral. Eles não têm o conhecimento dos fitoquímicos, que vai ter mais nutrientes e tudo. Então, aí eu falo, nossa, você sabe que a gente tem mais nutrientes, os fitoquímicos que combatem o câncer. Aí eles já começam a ficar mais interessante o assunto. Ah, então, vale a pena eu consumir orgânico, né? Então, o que eu explico para eles também, assim, porque o que eles têm aquela noção é que é muito caro, que o orgânico é muito caro. Por quê? Porque a maioria, né, das pessoas não tem muito hábito de ir em feiras, né? Ou quando vai, compra ali fruta, não pesquisa se é orgânico, é aquelas feiras, né, dos convencionais mesmo. Então, eu explico para eles, eu falo assim, olha, o mercado realmente é caro, né? Porque tem intermediários ali. Vamos buscar, então, uma proximidade com o agricultor local, as feiras locais, né? Vamos começar a visitar mais isso, trabalhar com o reaproveitamento de alimentos também. Então, eu falo, vamos usar lá a rama da cenoura, vamos usar também esse aqui. Então, a gente vai o quê? Vai trazendo também experiências novas para esses pacientes, né? E isso é gostoso, né? Até porque hoje, principalmente as mulheres que eu vejo, Dani, é aquela questão da rejeição pela cozinha, né? O que eu percebo muito é que, assim, muitas mulheres, né, por conta da nossa geração mais nova, foi deixando de querer ficar muito na cozinha. Fala assim, ah, não aguento ver louça, né? Eu não... Dá desespero, né? E aí, o que eu falo para as mulheres, principalmente, é se você tem louça é porque tem comida. Então, a gente tem que agradecer, né? Começar a ver que a gente vai viver na cozinha. Não tem jeito. Se você quer comida de verdade, tem pra cozinha, né? Então, eu tento resgatar também com os meus pacientes, principalmente para as mulheres, esse amor para a cozinha, do que você está fazendo na tua casa, você está alimentando toda a sua família. E olha que lindo isso, né? Você que prepara aquilo e preparar um alimento que é muito rico em nutrientes, é um filho que vai ser melhor na escola, que vai melhorar a memória, melhorar a cognição, é um marido que vai trabalhar com mais produtividade na empresa porque ele vai receber muito mais nutrientes. Então, isso é algo que a gente precisa falar para os pacientes no dia a dia porque às vezes eles não pensam nisso, né? Deixar o marido comer um pastel? Para quê? Vamos fazer um arroz com feijão, vamos fazer uma carninha com muito mais nutrientes. Então, esse trabalho que eu acho que é muito importante o educador nutricionista fazer, trazer isso e abrir a mente das pessoas para isso, né? Quanto é importante, o quanto a gente precisa realmente resgatar isso, por exemplo, a gente não vê mais as famílias reunidas na hora do almoço, né? Hoje é muito difícil porque cada um está fazendo uma coisa, não é assim? E antigamente a gente tinha um pouco mais assim, né? O marido chegava, almoçava em casa, a mulher conseguia. Hoje as mulheres estão tão envolvidas com o trabalho que não tem mais tempo. Um almoço numa hora, outro almoço outra hora, um almoço no restaurante e assim vai levando a vida e por isso que a gente está tendo tanto câncer, tanto estresse, tanta coisa arada, né? As pessoas comem na frente da televisão, na frente do celular, muitas vezes fazendo trabalho em casa. Então, não tem mais aquele momento e a alimentação é algo muito sagrado, gente. E a gente tem que aproveitar, por exemplo, no que a gente está falando do feijão, porque o feijão é uma comida brasileira, né? Assim, que tem esse carinho. Tanto é que teve um momento que eu precisei viajar, que eu fiquei fora do Brasil, 20 dias. Gente, quando eu voltei, vocês não têm noção, a vontade que eu estava de comer um arroz com feijão, porque 20 dias parece que é pouco, mas assim, deu muita saudade de comer um arroz com feijão. Então, o feijão é realmente algo muito do nosso, da nossa cultura, né? Então, a cultura também, ela é importante para a gente resgatar, trazer de volta isso, porque isso vai se perdendo, né? Vai se perdendo por conta do trabalho das pessoas, por conta do dia a dia, de estresse. Então, eu vejo, assim, que o trabalho que eu tenho de passo a passo é todo esse caminho que eu vou conversando com o paciente desde que eu falo com ele do orgânico, mostro, explico o porquê, né? E isso que é o mais importante, porque quando a pessoa, quando você eleva o nível de consciência da pessoa, é mais fácil da pessoa falar assim, não, vale a pena eu buscar um orgânico, né? Eu já tenho vários pacientes que já mudaram, já só consomem orgânicos, né? Mas por quê? Porque você dá o conhecimento, simplesmente falar assim, ah, orgânico é melhor, não vai adiantar, né? Ah, é melhor, mas tudo bem, mas você explica, você mostra as diferenças, né? Aí você vai devagarzinho ali, a pessoa fala, nossa, então, né? E você mostra pra pessoa que às vezes o pouquinho mais que ela paga direto pro agricultor já vale muito a pena, pela riqueza do que ela vai trazer pra dentro dela, né? Tá certo, obrigada, Dani. Eu, agora a gente tá, tá com o tempo bem limitado, assim, eu não consigo acompanhar o chat ali, não sei se a Lucy, que é o Amabel, consegue passar alguma pergunta aqui que tenha sido, que eu passei em branco, fui pulando aqui, mas eu queria já nesse momento agradecer, né? Os nossos convidados, principalmente pela dedicação, pelo trabalho de vocês, pela disponibilidade de estar aqui conosco, de Zé Neto, André Miguel e Daniele, né? Muito obrigada pelas informações, é claro que o tempo, ele acaba atropelando, então, a gente precisa seguir aqui um cronograma, mas, na verdade, a gente quer ouvir muito mais, né? A gente gostaria mesmo de aprofundar e fazer como, como vocês comentaram, disso uma ponte, na verdade, para criar uma dinâmica de aproximação, né? A OPA, junto com o Sebrae, junto com todo esse time que está aqui do IDR, construindo, e agora com você também, representando as nutricionistas aqui, o nosso objetivo é, ao final de todo esse trabalho, a gente ter um livro de receitas, então, a gente está estimulando os nossos agricultores a contar para nós como eles combinam o feijão com os seus alimentos no dia a dia, mas o Sebrae também está fazendo um trabalho de desafiar os chefes e tem vindo muita coisa bacana, né? Panifício com feijão, toda uma série de produtos até doces, né? Que a gente, no nosso dia a dia, a gente nem conhece, a gente acaba acostumando com aquele paladar ali meio básico, né? E aí você quer comer uma coisa diferente e nem sabe, às vezes, que a matéria-prima está ali, né? Então, a gente quer combinar esses saberes, né? A gente quer trabalhar na forma de compartilhar tudo isso para que todo mundo possa crescer, tanto o produtor, né? Quanto você trabalhar lá na tua clínica mais com o preventivo e não com a doença e o agrônomo também com o planejamento e não depois com a lavoura já danificada. Então, não sei se o pessoal do SEBRAE quer resgatar alguma coisa, senão vou passar a palavra para o pessoal fazer o fechamento. Com certeza. Já vamos para as finalizações. e é isso mesmo que você falou, são oportunidades de negócio. Tem aí quem faz a casquinha do sorvete, pensando, pegando a farinha para testar, porque quantas crianças alérgicos, né? Estão com algumas dificuldades, poderão consumir pizza. Então, nós tivemos uma série, tivemos 20 profissionais da gastronomia, famosos, inclusive, né? que já estão testando alguns produtos como sobremesa, sorvete, e aí vai, como a Daniele mesmo comentou. Então, não só imaginando que o produtor, né? Trazendo a matéria-prima, nós temos aí várias outras áreas precisando da matéria-prima para fazer novos produtos. Parabéns, obrigado a todos. Dani, vamos para considerações sinais, então. Obrigada também para quem nos assiste aqui, para quem está aqui. Temos profissionais da área, né? Aqui eu vi o Elcio, eu vi o Daíra Pangracia, nosso querido, lá de Campo Largo, profissionais que trabalham, que atuam na área do agronegócio, estão aqui. Muito obrigada, tá? Vai lá, Dani. Considerações sinais, então. Então, vamos na sequência, né? José Neto, coloca para a gente, então, como é que a gente pode avançar, né? Dentro dessa concepção da agroecologia, do desenvolvimento sustentável, como você vê isso na questão orgânica, um resumo para nós aí de toda essa ciência, né? Que você veio trazer para a gente, por favor. Bom, e aproveitar aí para agradecer, né? O convite de novo de vocês, né? E a oportunidade, e me colocar aí à disposição, né? Para próximas etapas. E, eu acredito assim, o primeiro passo, né? Para que a gente realmente consiga aumentar a produção, é o convencimento do agricultor, né? Então, ele precisa estar decidido que ele quer seguir por esse caminho, né? Então, com essa decisão, o resto fica mais fácil, porque aí é a força de vontade, persistência, né? Para que ele consiga superar os desafios, que serão muitos, né? Então, acho que essa decisão, né? Do agricultor de realmente mudar, né? O sistema produtivo, mudar a vida, né? Mudar a vida da família, né? E, e junto com essa mudança, enxergar que existe uma oportunidade de mercado. Então, acho que é um cenário, assim, extremamente favorável. O restante, né, Daniela, são dificuldades ali que vão surgir e que quem faz, né? Só quem faz vai conseguir superar, né? Todas essas dificuldades. Então, o dia a dia, né? Do agricultor, é importante que ele tenha, lógico, né? Outros agricultores junto com ele, né? O IDR Paraná, ressaltando que nós estamos à disposição, né? Para ser um parceiro desse, né? Então, nós temos os colegas da extensão aí, né? Que o André Miguel faz parte desse time, né? Da extensão. Eu faço parte do time da pesquisa, né? Então, a instituição está aí toda em sintonia para ajudar, né? Esses agricultores que querem, né? Realmente conseguir, né? Passar por esse processo de transformação. Os desafios, eles vão existir, mas a gente tem hoje ferramentas, né? A agricultura orgânica, ela era muito mais difícil de ser feita, né? Há 20 anos atrás. Hoje, nós temos um monte de ferramentas aí, né? Que podem ser acessadas, inclusive informação, né? Então, acho assim, a mensagem para os agricultores, né? Que querem cultivar feijão. Primeiro, vamos fazer isso, né? É um alimento básico, o consumidor, ele quer um feijão, né? De qualidade. Vocês, né? Todos os agricultores orgânicos já consomem feijão, né? Então, vamos consumir um feijão, né? Se vocês são agricultores orgânicos, por que não consumir, pelo menos, o feijão que vocês mesmos produzem? Acho que esse é o primeiro passo, né? Produzir um alimento para o consumo próprio. Depois, a gente vai evoluindo, né? Nisso daí. Então, vamos encarar esse desafio e além, né? De melhorar a alimentação, né? A própria aí dos consumidores, né? Melhorar também aí a saúde, né? Do ambiente e da família, tá? Então, acho que a mensagem final é essa. Convencimento, né? Vamos lá com determinação, né? E otimismo aí que a gente consegue superar os desafios que vão surgir e o IDR Paraná está aí, né? Do ponto de vista técnico para ajudar a superar esses desafios. Obrigada. André Miguel, ele fala para nós aí também. Você concorda com essa estratégia de autoconsumo? Começa de pequeno, mas começa a dar os primeiros passos? Desafio está aí? Com certeza, Dani. Bom, agradeço também, né? A oportunidade de a gente estar aqui dialogando, né? Ficamos aí completamente à disposição, né? Para todos os agricultores que quiserem embarcar nessa grande jornada aí, né? As dificuldades são muitas, né? A necessidade de planejamento é grande, né? E aí, acho que os técnicos estão aí para ajudar exatamente a superar essas dificuldades, né? Os caminhos, acho que a gente pode estudar com cada uma das famílias, né? Produzindo para o autoconsumo, verificando se existe área na propriedade que a gente possa cultivar, né? Planejar a propriedade, né? Para que ela funcione enquanto um organismo, né? E aí, o feijão é mais uma cultura, né? Que a gente pode estar inserindo nesse planejamento, né? De rotações de culturas para que a gente consiga manejar a nossa propriedade, né? De acordo com os princípios da agroecologia, né? E com os ensinamentos que a própria natureza nos dá, né? Então, acho que é mais um elemento que a gente pode inserir nas nossas propriedades, né? E aí, enfim, a equipe toda do IDR Paraná, né? Da extensão, fica à disposição para ajudar os agricultores, né? No que eles precisarem nos aspectos produtivos e também naquilo que a gente puder apoiar no acesso nas políticas públicas, né? Então, os agricultores que estão sem dinheiro para fazer os investimentos, né? Acho que é importante acessar o crédito rural, fazer o seguro, né? Enfim, para ter um mínimo de segurança, né? Acho que já passou da hora da gente apoiar um pouco mais os nossos agricultores também nesse sentido, né? Para que eles cada vez menos assumam todos os riscos sozinhos, né? Acho que isso a gente tem que começar a socializar, né? O crédito é uma das ferramentas que permitem com que a gente faça um seguro, né? Enfim, a gente tem outros programas no Estado também, né? Agora, a possibilidade de implantar energia solar, de fazer irrigação e assim por diante, né? E aí, acho que os técnicos estão aí no campo, né? Os técnicos agrícolas, os dinheiros agrônicos, os veterinários e assim por diante para discutir com cada uma das famílias como fazer da melhor forma o planejamento das propriedades para que a gente consiga fornecer para a sociedade os melhores alimentos possíveis, né? Então, a gente fica à disposição aí e o que precisar os escritórios IDR Paraná estão aí sempre abertos, né? Para ajudar os agricultores, a gente tem grandes desafios, né? Alimentação escolar orgânica, o desafio de passar de 1% dos agricultores do Estado, né? Para 50%, 100%, quem sabe, um dia, né? Construindo uma agricultura mais sustentável, né? Então, os desafios são muitos, mas a gente tem certeza, né? Nesses espaços que a gente está do lado de gente muito competente, né? E que a gente vai trilhar esse caminho, enfim, acompanhado de boas companhias. É isso, Dani. Agradeço e fico à disposição. Obrigado. Obrigada, André. E, Daniele, né? Dentro disso, então, que os meninos colocaram, né? São consequências direta do manejo, da forma como a gente cultiva, indireta também, vai chegar no bem-estar humano, né? Eu queria que você fizesse, então, esse resgate da tua fala, né? E deixasse a gente refletir sobre isso também, né? Sobre a nossa saúde. Nós estamos num momento, né? De pandemia ainda, apesar de já estar superando esses números, mas a gente precisa estar sensível, né? A essa situação de saúde, né? Eu finalizo, então, né? Falando dessa importância, eu quero agradecer principalmente aí ao José Neto, ao André, a todos vocês, Dani, né? Eu acho que até pra mim foi um grande aprendizado estar aqui com vocês, porque a gente aprende muito também, né? Eu já notei várias coisas aqui da questão, né? Do manejo, de toda essa questão do começo, da semente, né? Dessa questão mesmo financeira pro agricultor, né? E agora já melhorou até mais, assim, meu olhar, meu carinho, já tinha um carinho pelos agricultores, agora eu vou abraçar eles, né? Porque, gente, olha, eu falo assim, a gente tem que agradecer que existem os agricultores que estão buscando o orgânico. Por quê? Porque a gente sabe dessas dificuldades, né? E eles estão ali, na luta mesmo, na luta de todo esse processo, que eu não imaginava que era tão dificultoso assim, da parte financeira, né? E eles estão ali. Então, a gente tem que realmente abraçar eles e falar obrigado por quê? Porque é isso que vai trazer saúde pra gente, né? E isso que vai fazer com que a gente não tenha, de repente, um câncer, evite doenças horríveis, né? E só quem tem a doença sabe o quanto é ruim que depois é muito mais difícil você resgatar uma saúde, né? Então, por que a gente não, então, incentivar ainda mais? Então, assim, eu finalizo agradecendo, agradecendo as pessoas que ensinam os agricultores, né? Então, os agrônomos, aí tudo, os engenheiros agrônomos, aos agricultores que estão à frente disso, que estão buscando isso, né? Quero muito que isso seja mais incentivado ainda. Os nutricionistas na faculdade, eles precisam aprender muito sobre essa importância, porque os nutricionistas vão levar isso para os pacientes, né? E aí, os pacientes começando a ser mais exigentes, buscando no mercado, as coisas começam a vir mais, né? Então, os consumidores começam a ficar mais exigentes. Isso é muito importante. Então, e eu finalizo, gente, falando uma frase que eu gosto muito, né? Que é do professor Gabriel de Carvalho, né? Falando aí em pandemia, falando nesse momento que a gente está passando, né? A cada garfada, a gente está pondo saúde ou doença para dentro do nosso corpo. né? Então, o que a gente quer colocar para dentro do nosso corpo, né? E aí, a gente precisa buscar essa longevidade saudável, né? A vitalidade e tudo mais que vai dar essa energia, essa alegria de viver, né? Não chegar no final da vida tomando muito medicamento, sem disposição, acamado numa cama, né? Então, a gente finaliza aí com essa frase. A cada garfada, você pode colocar saúde ou doença para dentro do seu corpo. A gente só agradecer, né? A vocês, ao Sebrae, por estar ajudando aí e articular toda essa dinâmica, né? De diferentes profissionais envolvidos aí em toda essa cadeia dos alimentos, né? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. lembrando que a gente vai ter uma live por mês, né? Então, os temas estão sendo trabalhados ainda e a gente espera tê-los conosco aí mais vezes, tá bom? Muito obrigada em nome da OPA e de todos os nossos associados que vão estar assistindo depois no YouTube, quando o tempo permitir também. Obrigada, Mabel, pelo espaço, Sebrae, IDR, Daniele e a todos os associados. Obrigada a nós.